E aí gente, tudo certo com vocês? Bom, como vocês já sabem, saiu o trailer aí de Fontaine, eu já fiz meu react aqui pro canal e eu prometi trazer uma análise. Então como prometido, chegou a hora. Eu não vou enrolar muito porque eu quero mostrar logo as paradas pra vocês. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, dá esse apoio, beleza? E vamos partir aqui pra analisar o teaser do prólogo de Fontaine. Minha missão. O original sin é o mais bonitinho. Todos se descanam. Faça a maior parte do final fevereiro. Porque para os sinos, a chamada de cartão já chegou. No início, o Freuminet fala minha missão. Aqui a gente tem ele em queda, indo pro fundo do mar. E enquanto ele tá afundando, o texto diz O pecado original é o mais justo. E que é melhor aproveitar o último banquete antes dos pecadores saírem da cena. Pecado original é um conceito de algumas vertentes cristãs que fala sobre o momento em que Eva come o fruto proibido. E assim Adão e ela são expulsos do paraíso. Mas esse ato em si representaria o pecado original. O símbolo de como o ser humano é falho. E de que todos, sem exceção, já estão em pecado apenas por serem quem são. Talvez por isso, no trailer, é dito que ninguém consegue escapar do pecado original. Agora, o que seria pecado original em Teyvat? Eu não sei exatamente. Umas coisas pra se reparar no Freuminet é que a roupa dele parece ter algum tipo de tecnologia. Provavelmente voltada pro mergulho. Pra facilitar ou ajudar em algo. Se pá, vai ser até ele que vai explicar pra gente como nadar embaixo d'água e tudo mais. Uma última coisa é que eu vi que algumas pessoas andaram reparando, né? Que talvez alguma criatura marinha estivesse se aproximando no final. Pode ser isso, mas talvez pode ter sido intencional pra provocar uma sensação de talassofobia no afundamento, sabe? Aqui a gente tem Linney e Linette. Eles atuam nos teatros de Fontaine com espetáculos de mágica. Linney é o mágico em si, Linette é sua assistente. E só pra quem ainda não viu, não tá sabendo, Linney, Linette e Freuminet são irmãos. Provavelmente o Linney é o mais velho, Linette é a do meio e Freuminet o mais novo. Agora uma coisa que eu não posso deixar de reparar é que dos três irmãos, dois tem um nome que combina, Linney e Linette. E o terceiro não. Será que isso é por acaso? Ou tem algum detalhe da Lore pra explicar isso? Talvez um filho menos querido? Não sei. Outra coisa que eu reparei também é que a Linette é muito... Sem expressão. E o drip marketing dela também dá umas pistas que me fizeram questionar se Linette não é uma espécie de marionete. O que não me surpreenderia. Ou talvez um autômato, já que Fontaine tem muita tecnologia. Essa frase aqui me pega muito. A essência da mágica é fazer as pessoas acreditarem em uma mentira. Beleza. Dá pra interpretar literalmente. Realmente, na mágica, é isso mesmo. Mas se a gente estender a interpretação pra própria Lore de Fontaine, tem muito a ver também. E se os tribunais condenam inocentes e os julgamentos são farsas pra atender as próprias vontades dos poderosos? E se tivermos realmente uma divisão de classes e toda essa beleza externa de Fontaine representa essa máscara, essa farsa? Essa personagem aqui é a Návia. Ela tem um visual muito interessante e referencia bem as vestes usadas em vários países da Europa durante o início do século XX. A gente tem muito pouca informação sobre ela. E eu consigo reparar que no trailer, ela de certa forma tá flutuando ou voando. Então eu chutaria que ela vai ter alguma habilidade relacionada a isso, tipo um andarilho, sabe? Algumas pessoas na internet estão falando que ela é uma ladra. Mas eu não sei o quanto isso é info certa. Mas talvez seja mesmo, já que ela faz um gesto como se fosse pegar algo. E tem um símbolo muito curioso na mão dela, que pode ser da organização que ela pertence. Mas o que você vê não é real. Tudo o que você vê não é real. É parte de um show. Enfatizando novamente a farsa que a região de Fontaine pode ser no final das contas. Aqui a gente tem Sajewine e Riotesley. Desculpa com os nomes que eu ainda tô aprendendo. Primeiro de tudo, a gente tem que reparar que ele faz uma movimentação suspeita com as mãos. Que muitas pessoas estão desconfiando que ele talvez tenha alguma deficiência visual. O Kios me falou isso nos comentários do meu react. Só que ao mesmo tempo, na cena anterior, ele tava supostamente lendo um jornal ou algo do tipo. Então sei lá, eu não sei. Só se o jornal foi em braile. Mas ele tava olhando e as mãos não estavam posicionadas de forma como ele pudesse ler, sabe? Então eu não sei. Eu acho que a Sajewine deve ser alguma espécie de ajudante ou até mesmo enfermeira, caso ele realmente tenha essa questão de saúde. Já que o chapeuzinho dela de nurse, né? Não deixa mentir. Como estão falando que o Riotesley pode ser um policial de Fontaine? Eu já acho que não. Porque ele tem uma roupa que é muito diferente das roupas e a paleta de cor padrão de Fontaine. Meu palpite é o seguinte. Ele é um patrulheiro e pessoa que trabalha pelo bem das pessoas que vivem abaixo da superfície, caso a gente tenha realmente uma divisão social. E o broche que ele tem em formato de cabeça de cachorro é bem interessante. Patrulheiro, sabe? Será? Agora, o que me dá a entender que eles estão na parte inferior da cidade é a cena seguinte. Observem. Repararam? Isso pra mim é muito um cano de ventilação que leva ar pra parte inferior da cidade. No trailer anterior de Fontaine, eu tava achando que aquele monte de canos era pra transportar água, mas agora eu acho que alguns são também pra ventilação. E novamente a fala, né? O show é controlado escolhendo o tempo certo, o local certo e as pessoas certas. Justamente quando estão falando de controlar as coisas, Neu Villette e Clorinde aparecem. Eu acho que não é por acaso, né, guys? Neu Villette é o juiz supremo de Fontaine. E isso já diz tudo. Ele que tem controle sobre os julgamentos e tribunais, que provavelmente é a instituição central da região. Coisa que talvez até a Arconte tenha que respeitar. E eu vou falar disso mais pra frente. E quanto a Clorinde, eu acho que ela é subordinada dele, e ela sim deve ter alguma patente militar dentro da cidade. Detalhe pra visão Electro no peito dela. E aproveitando o momento, eu e várias pessoas reparamos que existem dois formatos de visão na região. Agora, por quê? Será que tá relacionada com a divisão de classes, se ela realmente existir? Ou uma visão tá ligada à antiga Arconte Hydro que morreu lá em Sumero? E a outra Foca Loras? Sei lá, a gente vai ver. Tem várias possibilidades aí, mas com certeza isso não é à toa. E eu adorei o fato da Clorinde usar uma pistola pra disparar raios, uma arma bem diferente. E o tiro tá sendo dado em quem? Pois é, na Návia. Então talvez ela seja realmente uma pessoa perseguida por Fontaine. Mas não talvez por ser literalmente uma ladra, e sim por ser subversiva. A gente vai ver. A gente tem que lembrar, farsa, Fontaine é uma farsa. Talvez Návia seja vista e declarada pela polícia e pela população como uma ladra, mas talvez ela não seja. Detalhe também pra esse monumento aqui no fundo, que é interessante e parece ter algo dentro. In a nutshell, magic é o que você vê com seus próprios dois olhos. Muito divertido. Mas não é suficiente. Eu quis deixar toda a fala da Arlequina passar pra falar tudo de uma vez, então vamos lá. Bom, atores aprimoram suas técnicas pra fascinar toda a plateia. E a gente conseguiria tranquilamente trocar a palavra fascinar por enganar. A gente sabe que Arlequina é manipuladora. Lobo em pele de cordeiro. Isso tá referenciado inclusive no visual dela. Essa mistura do angelical com o obscuro. Acima da pele do lobo tá a pele do cordeiro. O disfarce. Olha o cabelo. E por aí vai. E agora eu vou passar a próxima cena bem lentamente pra vocês repararem. Arlequina estava sendo observada. Isso pode ser literalmente por um público ou simbólico. Talvez os outros mensageiros, quem sabe. Eu achei que a dublagem foi perfeita. Pelo menos é em inglês, eu não sei como tá as outras. Combinou direitinho com a personalidade que a Focaloris parecia que ia ter até então. E esse trailer confirmou o que a Nareida tinha dito. Uma personalidade peculiar. Se preparem pra talvez não gostarem da Arconte, viu? Eu acho que ela vai ser bem chatinha se pá. E reparem. A única coisa que parece chamar a atenção e despertar o interesse dela. É realmente os espetáculos dos tribunais. E se for realmente isso, Fontaine não é liderada pela sua Arconte. E talvez essa ausência da Arconte Hydro deixe a cidade 100% na mão dos juízes. Ou do Neuville, que me parece ser a pessoa que realmente é líder lá dentro. Olha a forma como ele fala com o Arconte, pô. Por acrescentar uma informação, um inscrito no meu Discord jogou essa descrição da Gema de Lazurita Varunada, do Genshin. Que fala o seguinte. Meus ideais são intocados. Eu preciso corrigir você. As pessoas aqui não cometem erros diante dos olhos dos deuses. Celeste, talvez. Apenas a lei e o tribunal podem julgar alguém. Eles podem até mesmo me julgar. Portanto, louve minha magnificência e pureza. Focalores. É a Focalores que está falando isso. Os tribunais podem julgar até mesmo ela. Ou seja, ela realmente não tem o poder que o Zongli, que a Ei tem sobre suas nações, sabe? E talvez essa mudança toda lá em Fontaine. Principalmente com a Focalores que parece não ser um Arconte tão ativa, né? Pode ter afastado, por exemplo, as Oceanides da região. Já que lá parece ter mudado bastante depois que teve essa troca de Arconte. E reparem como o tribunal parece um teatro. Isso faz total sentido simbólico com a questão dos julgamentos serem espetáculos. Principalmente para Arconte e Hydro. E está tudo conectado. Os tribunais, os julgamentos serem espetáculos, a mágica, a mentira, a farsa. Qual vai ser a farsa de Fontaine? Esperar para ver, né? O que é 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 o que Amém.